Qual é rapaziada? Toma aqui nos furtinhos do Monza, rapaziada. Toma aqui. Ih, começou a chover. Toma nos furtinhos do Monza, vê se ganhamos um dinheirinho. E aí, cara? O bagulho é pra trás, véi. Não, você tá no lugar errado. Eu tô, eu tô. Para aí, para aí. Quer tentar? Aham. Não, mas o cara tá ali, a gente sabe que não tá off, não? Mete a pancada nele. Ixi! Ai, 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 corre, corre, corre. O cara tava com arma, ainda perdeu a moto, rapaz. Olha o cara. Ai, vai atirar. O cara tava com arma, ainda perdeu a moto, caralho. Tem que ser bem mancoso mesmo, hein? Deixa eu ligar pra ele aqui. E aí? Mas que cara ruim de mim. Eu vi, cara. O cara tava com arma, ainda errou tudo. Deixa eu falar pra você, bora entrar numa rádio aí. Você não pode? Posso, posso, pô. Qual? Uai, mano, escolhe aí, eu não sei mexer muito em rádio não, mas eu tô... Tô morrendo, foi mal. Rádio 155. Rádio 155? Eu vou no F8 e coloco o rádio 155, né? Isso. E aí, deu? Deu, 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 deu. E aí? Rapaz. Será que o cara morreu, cara? Ih, rapaziada, o cara não quer responder não, hein? Será que morreu? Eu acho que esse cara morreu, hein, velho. Tô achando que ele morreu. Rapaziada, acho que ele foi de base, hein? Acho que ele... O cara pegou ele. Ué, 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 ué. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Poxa, rapaziada. Eu acho que o cara faleceu. Ficar aqui no posto, não sei se engano. tapado guardar esse carro dele não perca ainda foi dele em nada do cara pode ter ou não ele quando eu não tenho não 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 até parece que você não vai lá de peixe direto o meu parceiro que foi com seu o hack viado aqui na los manos matou todo mundo a mas veio o visível aqui do guarda em todo mundo vixi tem um trem muito louco ali na praça que tem aquele tipo um pneu gigante é para eu ver lá o cara tá chegando na praça aqui que tem aquele você tá na onde eu tô passando aqui debaixo do pneu hoje este maria mano que porra essa viagem maria e eu hein parece que é uma moto gigante viu deixa eu falar para você está na onde aquele desmanche lá na noite que desmanche perto da praça tô chegando aí fechou fechou ele tá na rádio aí pô eu te mandei no chat como que é beleza 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 doideira rapaz olha o pessoal pessoal faz sacanagem demais em hoje nada a ver do rádio e aí zé tá aí zé tô tô tá na onde é tá todo mundo morro naquele lado de pé da praça da praça descendo aqui do emprego de garim aqui tem ninguém também tá todo está no emprego de garim então aqui não diz mais que tá ligado aham e a moto deu bom perdeu aqui ó e ela a pode pá já desmancha aí também já vai desmanchar ela já e eu não tenho ninguém aqui vixi lá para lá os manos lá tá chegando aí lá vai lá para lá os manos lá que eu quero que fazer um cara o pé da ben está aqui ainda trabalhei meu parceiro aí o cara tá aqui o cara tá aqui vem lugar e lugar e lugar e poder daria o parceiro tá vindo aí parceiro tá vindo aí dá uma limpa lava é uma pintura aí beleza vou guardar aqui dentro é isso e cara sabe pinar a pinadinha de leve ali ó tá lá e ai eu sou ganhar uma moto dessa hein mas como vender né zé o que os vizada um rolo em cima de rolo e aí o vento tá forte aí Amor parceiro, já dá uma like passe aí pro gentileza chavinha, dá uma chavinha. qual é a transferência? transferência? Nevou É isso Opa, nevando O hackzão, lixo não brotou aqui não, mano Nada Opa, obrigado Ai, caralho, dei fuga Ai, ai, dei fuga Eu vou pegar a chave lá, pegar a chave Ele passou por ser meu dinheiro Mas você viu que cara ruim de mira, mano Ele tentou atirar de mim ainda Não conseguiu acertar, não Muito Muito ruim, muito ruim Cara, ele é uma machadada, não sei se Ali é meu parceiro E aí, seu amigo mecânico tá na TV, pra pegar aquele carro fácil Abre o chamado lá É aqui nessa rua mesmo, né Nossa, velho, que cara ruim de mira Por um instante eu pensei, ai, 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 morri Ah, eu também achei, ainda gritei O cara tá armado Mas é ruim pra caramba Ele só não podia me saquear, mano Se eu morrer, velho, você não saqueia, porra Por que ele não podia? Pode sim, cara Se você tá envolvido em uma ação com a pessoa Você pode saquear ela É, ué, se você matar a pessoa Se foi você que matou Agora, se você passou, tinha o cara morto Você não pode Agora, se eu briguei com você e o Matheus Eu posso saquear você até os dentes Toma Espera aí que eu já volto Vou chamar o carro dele aqui Deu Ô, mano, tem como mexer um pouquinho Que fudeu com a minha câmera, velho Calma aí Aperta o H aí Nossa, ficou a minha também Miorou, mano Ficou E aí Quarenta mil? Caralho De uma onda! Vai que tomar no cu! Bossa, eu tô bem no meio. Não consigo achar um ângulo aqui pra poder ver o bagulho, velho. Aí, consegui. Porra! Olha o fuscão dele, olha o fuscão dele. Ave Maria. Olha o fuscão dele. Qual é a mecânica que tá mexendo no meu carro aí, cara? Não, isso aí não é certo. Não, cara. Agora é mais uma vez. Olha a violência. Amanhã é domingo ainda. Pode arrumar pra mim ali depois, Mac? Arruma pra mim aqui também. O cara ia atirar de mim, olha lá. Cara maluco. Pô, meu parceiro. Dá um talento pra nós aí, por gentileza. Tô aqui, hein? Ei. Já leva ele aí nesse embaixo aí já, pô. Não é mais fácil? Ah, é, pô. Tem um aí embaixo lá, não tem? Leva aí que eu peço carona pros caras me deixarem aí. Tá, tá sambando mais que tudo. Você turnou ele? Dá um V-Tuning dele aí. Vê se tá tudo full. Tá, o mãozinho ainda tá aqui. V-Tuning? Barra V-Tuning. Ah, velho. Ó, aquela moto ali doideira. Brilhosa, rapaz. Ó, o robôzão. Ó, parceiro. Tuning pra tirar isso aqui ou colocar? Barra V-Tuning. Aí você vai ver o que foi, tipo assim, como ficar de motor tudo. Fala comigo. Meu parceiro, você tá aguardando o mano ali que foi pintar o carro. Ah, beleza. Já foi atendido, chefe? Fala, velho. Já fui já. Fala, meu parceiro. Vem cá. Quem que é o patrão? Cara, depende do que que você tá precisando. Tem que eu posso estar resolvendo. Assunto grande, cara. Vamos mandar a voz aí. Meu Deus do céu, cara. Não fiz nada. O cara mandou descer RDM. Só sai daqui. Só sai daqui. O que aconteceu aí que eu nem vi? Tá boiando. Ah, mano. Eu pedi uma carona. Leva na mãozinha já. Óbvio, tu nem pediu, caralho. Meu Deus do céu. Cala a boca, seu boss. O que que eu tava falando, velho, porra? Faz RDM mesmo. Faz RDM. Tô gravando tudo, sabe? Eu não sei. Oi. Você tá arrumando, caralho. Coé, velho. Caralho. Eu falei. Palhaço tava dando CL lá, ó. Lá na... Ah, isso aí é um retardado, cara. Pega o dinheiro aqui, pai. E aí, rapaz. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro, eu gosto de dinheiro, cara. Uh, rapaz. Dinheiro é bom demais. Ô, velho. Qualquer hora eu broto aí pra falar com você, hein. Beleza. Vem, tá aí, pai. Vou botar ali rapidão. Oi? Ô, aquele palhaço lá que ele tava dando CL lá no posto. Sério? Você conseguiu achar ele? É, pô. Ah, única... Igualzinho, mano. Buscão. Pega de skin, hein. É o meu, porra? Não, ué, é o... Tempo. Ó, rodona virada. Curtiu? Trancado, caralho. Ixi. Vambora. Ixi, Maria. Chama na bota, meu menino. Ó, fuscão, ó, fuscão, fuscão. Tá maluco, rapaz. Fuscão tá massa demais. Tá, porra. Fuscão tá louco, né? É o que? Oi? É pra pintar esse? É não. É meu xodó, meu xodó. Tá louco pra isso não, cara. Tá louco. Mas dá uma voltinha nele aí pra você ver como é que ele tá bom. Eu vejo se ele tá bom. Gostanzinho. Não garanto que ele vai tá inteiro. E a rodona dele ficou... Ô, você não quer me dar esse carro, não, cara? Por favor, cara. Eu sempre vou livrar de você quando você me dar. E eu vou fazer os furtos só com a expulsa, cara. Eu prometo. Nossa, foi 500 mil, viado, esse fuscão. Eu te pago os 500 mil, cara. Pera aí, mano. Pera aí, rapidão. Ai, 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 ai. Drift, cara. Reganou ali, resolu. Fuscão, xodózinho, certo? Minha namorada já já tá entrando, aí eu vou ficar com o meu bebê, né? Ela joga contigo? Oi? Ela joga contigo? Joga. Por que que ela não joga com nó, então? Chama ela pra fazer uns furtos, cara, ué. Pra roubar, né? É, ué, o que que tem, hein? Ela não gosta? É que ela não sabe, né, pô. Não, ela vai aprendendo, ela vai ensinar. Pode chamar que ela vai dar mais trabalho que ajudando. Pô, velho, então. Porque eu ia falar pra você é o seguinte. Vou falar. Eu tô precisando de alguém pra fornecer nós. Se é que você me entende. O cara fornece na chave e a gente só vai desmanchar com esse cara. Eu já fiz isso antes com outro pessoal ali. Foi mais de 10kk de lucro pro pessoal. Coisa boa. Profissão? Posso fornecer. Profissão é ladrão. Posso fornecer, assim. Mas a gente vai ter que fazer um teste, um acordo. Então, contando esses carros que você já trouxe, cara. 4 carros pra mim aí, eu te dou 10 chavinhas. A cada 4 carros que eu trazer pro senhor, eu ganho 10 chaves, é isso? Primeiro você traz esses 4 aí. Paga a 10 chavinha. Opa, gostei. Esses 4, eu te solto aí uma 10 chavinha na faixa. Vou trazer, meu parceiro. Você pode vir aqui procurar o Tião. Vou trazer e hoje mesmo. Mesma oferta pra nós dois. Não, aí é 4 no geral, né? É, não. É a mesma fota. É 4 dele e 4 meu. 4 dele e 4 meu. Me fala teu número. 669... Calma aí, esqueci agora. 669744. Qual que é o nome do senhor? Vou colocar véio. Pode colocar como Tião. Oi? É isso. Meu SM aqui. Procura que a gente vê. Beleza, beleza. Me passa o seu contato também, chefia? 669... Puta que pariu, que número? Hugo... Tião. 669... Mandei um sarco com você aí, Tião. Tião, 669... Pra ganhar 10 chavinhas de graça, tá bom, né? É isso. Feliz começo. Fechou? É isso. Profissão? Ladrão. Ó, o Fuzguinha ficou chave. Valeu, mano. Ficou, pô. Você é louco? Fuscão. Agora ainda vai roubar no estilo. 4 chavinhas, 10 lockpies são de graça. Olha a coisa boa. Tudo é conversado, cara. Você viu? Tudo é conversado. Eu sei onde tem outro, mano. Outro mãozinha. Vai aqui, ó. Tem que ver se tá aberto. Ai, 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 ai. Senta. Chamar o mecânico. Tá 10, tá 10. Deixa eu chamar ele aqui. Chama ele aí. Vou dar uma volta ao redor aqui. Vai se eu já acho o outro, né, rapaziada? Aí, né? Já faz o trabalho. Eita. Faz o trabalho só. Tudo bem aqui em cima? Vai se tem uns caras aleatórios ali, mas tudo bem. Opa. Cara, tô ficando mesmo com esse farol alto. Tem que diminuir aqui. O prédiozinho alto demais, hein? Tá maluco. Tem nada aqui pra mim, ó. Nossa, que merda, hein? Que merda. Tem polícia ou ambulância aqui? Acho que é ambulância. Esperar ver se vem, né, Zé? É, vem, vem. Com certeza. Tá vindo. Uh. Toma lá com o Spike já. É, não é? Oi. Yeah. Próxima é... Com cerveja. É, dá dinheiro, né? Dá dinheiro essa porra mesmo, mano? É, eu ganho. Eu juntei só roubando carro e vendendo droga, eu juntei 2 milhões. Semana passada. Mais roubei de carro do que vendi de droga. Olha. Mano, eu tava passando rodo nem tudo. Tá certo, né? Foi bem quando entrou os mãozinhos. Tá passando rodo nem tudo, velho. E você é de onde, Zé? Pode ir embora? É. Mato Grosso, Cuiabá. Mato Grosso, velho. Eu sou de Minas, cara. Minas. Ó, qual cão não mata uns caras desse, velho? Oh, cara. Também eu fico puto, hein? Ah, o cara falou que vai subir contra você lá de RDMC, viu? Eu? Uhum. Eu? Que hora? Uhum. Aquele que você enfiou o machado nelo lá? Ah, tô nem aí, nem ligo, não chamou? Tô dado, né? Valeu. É isso aqui, seu... Opa. Monza. Monza, 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 Monza. Tô ouvindo não, mano. Monza, Monza, Monza. Ué? É o menor, é o menor, é o menor. Tô me ouvindo aí, mano? Vai pegar fogo, vai explodir tudo. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir, rapaziada. Vai lá. Vai explodir. O mecânico. Ele vai tentar arrumar, será? Ih, é o cara em cima. Será que não estão vendo pegar fogo, não? Ué? Tá pegando fogo só pra mim, será? O carro aí tá pegando fogo, cara. Apagou fogo. É isso. Eu não usou pra contar a história. Ele virou errado. Vixe Maria, eu tô barbeiro. O roscão tá deslizando, hein? O roscão de drift. É isso. Tô indo lá, desmanche lá. Tô indo nesse daqui perto da praça aqui. Ué, não é dos caras que tem o... Dá os 10 chavinhas, não? Pô, esqueci. Pô, que você me lembrou. Queria desmanchar com outros caras aqui, hein? Pô, que você me lembrou. É doido perder oportunidade. Já achei as próximas vítimas. Opa. Opa, o parceiro tá chegando aí, já. Cê... Pode parar. Esperar aqui. Pode parar. Fazer um bagulho aqui, não. É? Oi. Ah, velho. Tem que ele me achutado. Ô, é você que tá com acordo com o CW? Meu mesmo, meu mesmo, meu mesmo. Então, já deixa eu passar ele aqui. Ô, CW. CW, o cara que você tá com acordo tá aqui, cara. Vai lá, desmanche lá. Fala pra ele que já vem um. O cara que você tá com... O acordo é tá aqui, cara. A pinta que eu falo caro. Eu tô com preguiça dele aqui. Ele tem que fazer um acordo, né? Qual que é o acordo? Fala pra mim, cara. O acordo é segredo. Segredinho, cara. Conta pra mim, cara. Pode ficar suave. Não é mais um que você tá bem, se você quiser. Não é mais um que você tá bem. Eu vou mandar proposta por você. Então, fala. Joga no meu peito. Eu te trago cinco carros. Você lança 20 chavinhas no nosso peito. Mas esse aqui é um doce, né, cara? Não, é mais ele aceitou e você não quer, mano? O esquema não foi esse, cara. O esquema não foi 20. Você acha que eu já não sei do esquema, cara? Aí, então, pega os efeitos. É, só o que eu falei pega os caras? É pra ver se o cara tá mentindo, cara. Hein, Zé? Como é que peça o cara aí, Zé? Não só? 20 chavinhas, cara. 20 é muito. Ei, ei. Nós já vai voltar aí. Depois nós pegamos esse dinheiro aí. Vamos lá. Ô, CW. Guarda o dinheiro, velho. Depois pega. Porque ele já vai atrás de outro. O cara tá doido aqui. Perder tempo. Nada. Nós sabemos o que é o cara. Volta, volta, Zé. Volta, Zé. Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Eu vou marcar, quer ver? Tá ligado que esse vato entra tudo? Já vai na garagem, pega o carrinho e vai direto pra outra escola. Não, a gente quer. Coloquei cinco lá. Marquei, marquei. Pode pá. Aí eles entram pra fazer, tirar a habilitação. Deixa o carrinho lá moscando. Eita, pô. Não vou moscando, não, pô. Já tem um aí, só que ele tá quebrado. Chamar o Mac também. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó, Zé, ó. É lá, Zé. O bicho é teu, só que eu tô sem chave. Ali nem pode, acredita? Ali não pode, não? Não adentro, não. Ah, então bora fazer, chamar o Mac no outro lá. Volta aí. Bora. Esquerda, esquerda. Pode passar por aqui, ver se tem alguma coisa. Nadinha. Esse esquerdinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.